Repertório novo dos faróis, menino! Alô, DJ Ibis! Entra, menino! Chão! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, quem pra curte não tem hora Galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, quem pra curte não tem hora E essa é barata, bora galera do interior é foda E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, quem pra curte não tem hora Galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, quem pra curte não tem hora Tchau Alô China CD, salão de alegria, nasce em comenda Chama papai Tchau 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 Tchau